Oi meus amores, no vídeo de hoje a gente vai ter um perfume vintage, um toque mais vintage porque eu fui no armário da minha avó e roubei, já peguei né, emprestado, algumas roupinhas dela pra usar e aí eu quero compartilhar com vocês essa ideia de como usar roupas mais antigas e roupas mais novas, digamos assim podem formar um visual muito contemporâneo e super interessante, então nesse vídeo a gente vai ter várias ideias de lookinhos e pra acompanhar tudo já sabe né, chega deixando teu like e vem comigo! Deixa eu ir mostrando pra vocês algumas roupinhas que eu peguei lá do armário da minha avó começando por esse conjunto aqui que é de blazer com saia, essa aqui é uma saia lápis midi bem assim desafiadora no meu caso né, pro meu estilo aí depois tem essa blusinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, blusinha não né gente, é uma camisa que tem a gola de renda, olha só os detalhes da gola, tem detalhe no ombro e nos punhos também ó, essa aqui também é bem vintage, olha a etiqueta clarine, depois aquele conjunto ali do início também tem a versão calça, então não é só a saia midi ela tem uma calça também que eu amei e essa camisa laranja que gente, posso falar, laranja tá sendo um achado na minha existência eu tipo, detestava a laranja e agora eu tô amando e essa camisa me fez amar ainda mais, eu até gravei um vídeo aqui já com ela vocês até me elogiaram, disseram que a cor ficou bem em mim e essa camisa gente, com esses babados na gola, ela é o máximo ela tem uns detalhes de pérola, botões de pérola, tá? a minha avó disse que comprou ela faz uns 25 anos pra ser madrinha de um casamento olha isso, sério! e ela tem CGC, né, que é o que a gente tinha antes do CNPJ, então uma vintage verdadeira então é isso, vamos lá montar os lookinhos quero mostrar pra vocês como tudo é uma questão de perspectiva, gente, olha isso esse aqui é o conjunto, tá? Provavelmente a minha avó usaria isso aqui em um escarpão porém, nós vamos tentar dar uma... tenta não, nós vamos conseguir dar uma atualizada nesse conjuntinho então ó, se preparem pronta, gente, olha só resolvi abrir, né, o conjuntinho em primeiro lugar coloquei com uma sandália com transparência, que é uma coisa que tá em alta e coloquei, acho que talvez principalmente essa t-shirt porque t-shirt sempre tira a cara extra formal de algum look, sabe? eu acho que é, assim, dos truques mais certeiros da vida e aí coloquei também uma bolsa roxa com textura, né, pro look não ficar todo liso cintinho dourado, esse cinto aqui também é de brechó e assim nós temos nosso primeiro look modernizado atualizado poderia ir, assim, em qualquer lugar as pessoas não iam dizer nossa, parece que tem 40 anos esse conjunto eu amei inclusive achei muito legal a minha avó ter um conjunto dessa cor achei tão diferente troquei de espelho porque acho que nesse aqui ela está melhor pra vocês verem mais detalhes então, gente, começando não, continuando então, com essa camisa rosa aqui, ó ela tem essa gola bem... bem trabalhada, assim bem rebuscada bem uma cara mais rococózinha aí o que eu fiz? dobrei primeiro os punhos que tem o mesmo detalhe da gola pra diminuir um pouco desse tipo de informação coloquei a camisa aberta aqui então quando para dá pra colocar a mãozinha assim, ó fica bem legal e aí coloquei uma calça mais curta e tênis olha só como faz a diferença a calça mais curta com tênis a camisa e aqui a bolsa troquei de mão aqui pra vocês verem melhor a bolsa vermelha com esse mix de rosa tênisinho branco gente, óbvio que se vocês quiserem não precisam usar tão colorido assim como eu, né mas um, eu tô nessa vibe e dois se fosse pra usar só com coisas neutras vocês não precisavam da ideia do vídeo, né tenho certeza que todo mundo sabe combinar com bege preto e branco enfim e aí eu coloquei assim prefiro colocar a bolsa no ombro porque eu não acho que fique tão harmonioso assim, ó vocês podem ver que esses dois tons são bem fortes acho que a bolsa fica mais bonita aqui em cima ó e aí a gente pode fazer uma vibe mais cool adorei esse look e a gente acaba anulando um pouco desse efeito, né tão frufru da gola e agora a camisa laranja olha o que eu fiz coloquei a gola dela deslocada pra trás, ó então não tem aquela cara mais formalzinha da gola uma calça jogger verde e papete quem não gosta de papete pode trocar por mule de repente ou até uma sandália e aí eu coloquei a bolsinha aqui carregando pra deixar um pouco mais um pouco mais elegante esse look, né embora ele não tenha muito a missão de ser elegante ele é mais descolado mas só pra dar um toquezinho, sabe eu sempre acho que carregar a bolsinha na mão, ó faz toda a diferença e também essa gola deslocada pra trás nossa, faz muita diferença muita, muita, muita então ficou uma combinação de verde com laranja mas super discreta porque vocês podem ver que não tem muita vibração, né nenhuma das cores então eu achei que funcionou super, super bem gente, por falar em blusa laranja tem mais uma que não tá aqui porque eu coloquei pra lavar mas eu já usei lá no Insta tem até foto que eu coloquei ela a golinha toda pra dentro amarrei, né dando uma carinha de top coloquei com uma saia curta laranja e sandalinha também essa ficou irreconhecível especialmente porque eu acho que essa camisa é uma das que tinha a cara mais caricata digamos, pelo tipo da estampa mas, fazendo ela como top eu acho que funcionou muito, muito, muito bem e agora coloquei a camisa preta acetinada com aqueles babados, né na gola e os botõezinhos de pérola gente, eu acho que esse look vai dividir opiniões, tá se preparem mas eu coloquei ele com uma wide leg então já é uma blusa solta e eu deixei ela solta mesmo bem caída aqui na frente não amarrei não botei cinto não fiz nada deixei ela assim mesmo porque eu gostei me senti muito confortável eu coloquei uma bolsinha baguete aqui vou carregar na mão pra fazer esse link do preto, né não deixar o preto perdido e aí usei com jeans inclusive jeans ficaria bem com todas as opções de look que a gente viu até agora mas enfim coloquei assim porque eu realmente curti sei que não vai ser todo mundo que vai gostar mas eu acho chique eu adoro assim quando o visual é mais fluido, sabe que a roupa não aperta não marca tanto eu acho extremamente elegante contem aí o que vocês acharam atualização resolvi fazer uma batalha e aí coloquei a versão pra dentro da calça também porque daí vem o babado até aqui, ó vocês estão vendo? e aí depois só a camisa pra dentro da calça e aí fica assim, ó eu acho que me deixou muito longa porque essa calça ela já é longa, né olha como ela alonga a perna ficou com 5 metros de perna e 2 centímetros de tronco mas enfim coloquei essa opção também pra vocês votarem aí o que vocês acham como é que vocês usariam mais solta ou assim pra dentro da calça então é isso, meus amores eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo não esquece de comentar aqui pra mim se tu tem alguma peça do armário da tua mãe do armário da tua avó se tu gosta de garimpar em brechós também porque vocês sabem, né que eu amo então pra mim esse desafio foi um pouco mais leve porque eu tô muito acostumada eu amo roupas antigas eu acho elas muito maravilhosas e é isso não esquece de te inscrever no canal se ainda não é inscrita e deixar o seu like no vídeo que me ajuda demais, tá bem? um beijo até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta e aí e aí